Senhoras e senhores, de volta aí com mais um episódio do nosso MyLeague e batemos e convertemos, cobrança de pênalti na moral, pênalti convertido, estamos muito próximos de ganhar o Neymar e ainda temos 9, 7 chances, 5 chances, cara, eu acho que deu bom hein, eu acho que deu bom véi, ah não, a gente tem que acertar o último pênalti amanhã de qualquer maneira, pelo que me parece ali ó, só mais 3 passos que a gente tem, eu perdi 2 pênaltis até hoje, então véi, é tudo ou nada no próximo pênalti, lembrando que eu sempre dou prioridade para bater pênaltis rasteiros que tem mais chance do goleiro não pegar, por isso que eu sempre estou batendo assim, E vamos aí para o nosso campeonato, a gente tem que subir, tem que começar a sonhar com coisas maiores e vazar fora dessa zona, 15º colocado com 14 pontos, temos um jogo importante contra o Corinthians, que está ali mano, muito mal, é o vice lanterna, E jogo importante, vocês estão ligados né, o jogo que escolhe a dificuldade, eles escolheram o profissional, mas óbvio que a gente joga no mais difícil que dá aí para a gente até agora, que é o craque, teremos o Bahia, teremos também o Furacão, essa partida está valendo 3.080, e essa partida está valendo 3.080 pontos, é muita coisa, vale demais, e a gente tem que vencer de qualquer maneira, Já chega aí de voadora no botão do like, e se inscreve se você é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, bora para o combate, Já tem bola rolando, o jogo é na Neo Química, estamos ainda com o Gabigol, ele é o artilheiro do Flamengo, está na artilharia e também disputando do campeonato, E o Cristiano é nosso segundo jogador, décimo segundo jogador, sempre entrando aí no segundo tempo, quem sabe dependendo das circunstâncias ele ganha a vaga de titular também, Aí o Ney, essa caprichaça para o Gabi, devolveu, Vini Júnior, viu Jordi Alba na passagem, a jogada é maneira, bora para cima, Vamos Ney, sai do impedimento, saiu, olhou, rolou para o Gabi, gol, Cássio, nem é o Cássio, vai, então o goleiro reserva ali, ele faz a defesa e salva o Corinthians, Está aí o Ney, pegando e tocando, Gabi, vamos, 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 passa irmão, bola para o Messi, devolve para o Gabi, gol, chute na zaga, Bola na área, o Corinthians chega, aí o Ochoa salva o time, bota perigosa aí para o time do Corinthians, todo genérico, Fábio da Gama, bateu por cima, perdeu a chance deles, Messi, burra Messi, desarmou, aí vem o Gabi, rolou para o Neymar, 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 perdeu a chance, a melhor do jogo até agora, no vacilo de saída de bola ali do goleiro, entregaram a paçoquita recheadinha, e cara, a gente tinha que ter feito esse gol, Thaliska está com a posse de bola, vamos lá, Mengão, olha o Vini disparando, o Gabi já mete uma bola milimétrica para o Vini, mas perdeu na velocidade, demorou um pouquinho ali para dominar direito, vai, 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 nossa, mas ele deu falta do Gabi gol, na verdade, eu vou tirar o Vini mais cansado, vou deixar o Gabi, o Gabi pode jogar lá na ponta esquerda, a gente dá uma função diferente para ele, deixar ele como segundo atacante, mantém 83, né, olha o time como vai agora, bora ver se funciona, não vou mexer nos dois meias atacantes do nosso elenco não, vem Cristiano Ronaldo e também o Everton, sistema agora tem Gabi, Cristiano e Everton ali no ataque, fora Neymar já dominando, esperando a passagem do Jordi Alba, segura ela, não deixa sair não, limpou bem, aí o Messi pode meter na área, preferiu puxando o Sérgio Busquets, dele para o Gabi, girou, preparou o Gabi, tocou de letra para o Cristiano, explode no zagueiro, vem mais Flamengo, é pressão, é blitz, bora, 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 Gabi gol, girou, tentou, para o robôzão moleque, mas não chega nele, e tem contra-ataque aí do Corinthians, bora desarmar time, bora desarmar a volta geral, Danilo já conserta tudo, lançamento, Danilo está em cima, boa Danilão, está marcado ali ó, mas a gente sabe sair jogando, já vamos entrar daqui a pouco com o Victor Roque no lugar do Militão, time está indo para o ataque total, vai, vai que vai mano, olha só a opção que temos ali do Everton sozinho, solitário, linha de fundo, olhou, rolou, para trás é para o Messi, espalma o goleiro do Corinthians, inacreditável essa defesa, e vai o Flamengo recuperando, tem mais, tem mais, tem Gabi, tem Messi, tem Cristiano, Cristiano e Messi, Cristiano e Messi, Cristiano e Messi, gol do Flamengo, Cristiano Ronaldo, aos 41 do segundo tempo, na tabelinha histórica inédita, Messi e Cristiano Ronaldo, com Neymar dando o primeiro passe, é o trio, Neymar, Messi e Robozão definindo a parada toda, cara, vale muito os pontos de My League, é jogo importante, é aquele foguinho, quando tem o foguinho, vale muito mais, e a gente consegue o gol, mas só que eu tirei o Militão né, vou ter que consertar a nossa defesa de novo ó, vai saindo ele para o Victor Roque, mas não deixa não, está doido? Vou botar o Victor Roque lá no lugar do Gabigol, e vou botar um outro zagueiro né, deixar o Gabigol descansar, que está cansado pra caramba, vamos lá de Nino, Nino ex-Fluminense, agora no nosso time, para consertar o que a gente ia fazer antes no ataque suicida, e tem o Corinthians tentando, o Jordi Alba, corre meu filho, corre meu filho, Jordi Alba, caraca mano, o Corinthians quase empata na saída de bola, botar numa retranca o time agora hein, todo mundo na retranca, para voltar geral e para marcar, vai vai que vai, Victor Roque ajudando, que a vadinha está impedido, estava não hein, não estava, aí o Shoa já bica ela para longe, faltam cinco, são cinco de acréscimo, Cristiano com Victor Roque, Victor Roque segura, tenta cavar uma falta ali, o time está muito retrancado né, vai o Robozão recuperando, bora que bora, vamos segurar ela no ataque, nos pés do Messi, bem cansado o Messi, mas segurou o jogo inteiro né, conseguiu chegar até o fim, vai bola, boa com Cristiano, na trave, no pé da trave, e vai dar contra-ataque para o Corinthians, não, Busquete estira, e a zaga manda para frente e vai terminar o jogo, jogou, fim de papo, deu, deu, deu Mengão, Cristiano Ronaldo, ele é decisivo demais, é fora de série, e aí eleito o craque do jogo né, mais do que merecido, fez o gol da vitória, Robozão destruiu, o time todo subindo de nível, está na hora da gente evoluir essa galera mais uma vez, conseguimos subir também de posição, chegamos a 14ª, o saldo que está pegando né, a gente tem menos 11 negativo, e ganhamos as 3.080 moedas, ah só lembrando que tem os desafios também né, a gente tem que ir concluindo algumas coisas, mas eu não levo muito a sério, eu só vou tentando a vitória, mas no caso agora da 15ª até a 17ª rodada, se a gente jogar com um jogador emprestado, ou utilize jogadores né, devem quererem que, utilizamos todos os jogadores emprestados, para conseguir mais 600 pontos de MyLeague, só que não vale a pena né cara, a gente só tem o Everton de emprestado, Gabigol tem mais 2 pontos aí para a gente utilizar, e vamos na destreza né, aumentar mais um pouquinho, Thaliska tem 4, vamos melhorar ali, 2 em chutes, é tudo né, gastamos tudo ali nele, e está de boa, porque de 78 ele chegou a 79, gastamos todos os pontos aqui com todos os jogadores, e olha só o novo overall que temos, alguns subiram, como o Neymar está em 87, é o jogador de maior over do nosso elenco, Cristiano também dá para melhorar 2 já, e vamos caprichar no chute dele, que está subindo bastante, e ele está com um over também maior, hora de nível crack então, é jogo no Maracanã, diante do time do Bahia, temos que vencer para continuar subindo, e não parar mais, aí o Messi, já olha o Neymar, tabelinha Gabi, Neymar, vamos lá Neymar, caprichou por cima, ah cara, o zagueiro bloqueou o Gabi, vai o Bahia tentando costurar para o meio, desarme na bola, na boa, não tem nada de pênalti não seu chorão, vamos lá para o jogo, boa Messi, já tem sozinho o Anderson Thaliska, o Gabi toca de 3 dedos, e que domínio do Thaliska, só que não dá nem para cruzar né, não tem ninguém, Thaliska carrega, toca para o Ney, do Ney para o Gabi, girou bonito o Gabi, gol, guardou, gol, do Flamengo, Gabi, 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 gol, camisa 9, girando e batendo forte, sem chances para o goleiro do Bahia, boa troca de passes ali, que deu espaço né, a gente conseguiu achar um espaço na zaga do Bahia, e o Thaliska tocando bem, Neymar para o Gabi, sem chance né pai, 1 a 0, vamos que vamos, olha lá chegando com o Vini, a última lance do primeiro tempo, foi para o fight, fez a jogada, ainda com o Jordi Alba, olha para a área, está pedindo o Messi, vai ET, vai ET, carregou, rolou, Gabi, gol, girou, olhou, bateu, pegou, goleiro do Bahia, absurdo essa defesa, e termina o primeiro tempo, caramba, a gente girou certinho, foi tipo o primeiro gol, mas o goleiro pegou, Jordi Alba, cruzamento, tirou na primeira, voltou para o Bahia, perdeu, que chance de novo hein, jogo está muito movimentado, chance para os dois lados, cruzamento, vai, vai, tira daí, tira daí, não, não, é escanteio, o Bahia só pressiona e a gente não consegue criar mais uma chance aí no segundo tempo, para começar a dar dificuldade para a defesa deles, estão vindo com tudo, vamos lá, fazendo três alterações, o lateral esquerdo, o Gabigol saindo, entra o Cristiano e também o Everton, no lugar do Talisca, lá vem o Bahia chegando, o Danilo, deu um arrasto ali, mas não pegou, vai, bola perigosa, cruzamento, oh, show, a segura firme, caramba, se fosse no canto, ele acha que não dava para ele não hein, vamos tentar encaixar o contra-ataque, vem Vini Jr., está pedindo o Neymar, o Vini limpa e toca, vamos lá na frente, excelente para o Everton, devolveu no Vini, olha o time do Flamengo, vai de frente, Messi, Cristiano, Messi, Cristiano, vai, e os dois de novo, militão, boa saída e com Messi, adiantou, foi falta, caraca, não foi não, não foi falta não, velho, está maluco, sai essa bola, fim de papo, a gente vence mais uma no campeonato brasileiro, o outro, o Cristiano, decidiu, esse o Gabigol, vamos que vamos, mano, só subindo, em décima terceira posição agora, e era só um jogador mesmo, coloquei o Everton ali, a gente conseguiu concluir o desafio, de ter um cara ali, não sendo o time certo, não sendo contratado, e sim um empréstimo, boa, ganhamos mais pontos, já temos quase 30 mil, próximo desafio, acumular no mínimo 4 pontos, na décima sexta, sétima e oitava rodada, ou seja, uma vitória e um empate, seguimos no nível craque, mas em breve, a gente vai de novo no super astro, vai tentar o lendário, vamos fazer história nessa série, o jogo de agora, é na arena da baixada, diante do furacão, partida de Bicílima, bora lá mano, mais um lance, calcanharzinho ali, a gente afasta, e bora sair para o contra-ataque, tem Gabi, tem Messi, borrou a Messi, esticou lá no Jordi Alba, vamos chegar rapaziada, vamos lá naquele esquenta, militão, salvou, salvou o goleiro do furacão, incrível, aí militão, ganha mais uma, toca para o Gabi, do Gabi para o Messi, vai sair na cara do goleiro, perdeu o Messi, volta no Gabi, ainda tem o Ney, vai Ney, vai Ney, ajeita para o chute, solta a porreteada, Messi ganha de cabeça, Busquets, para o Ney, Ney, sai daí marcação, os caras desarmam, vamos lá Flamengo, Gabi, Danilo, aí o Thales com o Gabi, vamos no Gabi, vamos no Gabi, goleiro sai de cobertura, e eu estava batendo de cobertura de primeira, mas não sei o motivo, o Gabigol dominou antes, cara, a gente encobriu o goleiro do furacão, seria um golaço, para cima do Bento, já deu tempo, né Juizão, está de caô, né Juizão, já tinha dado tempo para terminar o primeiro tempo, e ele não acabou, e o Cristian do furacão me perde, e esse gol, inacreditável, vai o Vitor Bueno, esse do furacão, chegou na linha de fundo, cruzamento, Danilo, vamos lá agora Messi, aciona velho, aciona o Gabi, vai Gabi dele para o Thales, vamos disparar, quem é que acompanha, o Gabi vem fatiando, vem passando, cortando, olhando, devolvendo, boa com o Danilo, vai de novo para cima, Danilo achou espaço, rolou ela para o Gabi, e gol, para fora, último lance do Gabigol, vem Cristiano Ronaldo, agora no ataque, eu vou deixar o Gabigol ali na direita, vamos botar o Cristiano ali de centroavante, laterais, a gente tem caras aí de amarelo, Jordi Alba é um deles, vamos colocar ali também o lateral direito, alternando, vamos colocar o lateral esquerdo também, e eu vou botar o Nino no lugar do Eder Militão, que está com o cartão, tem jogada do Atlético, cruzamento, tirou a zaga, Neymar completa, volta com o Vidal, dando o carrinho, ele não fazia isso no Flamengo, ele não acertava, ele fazia falta, tem Gabigol, tem Flamengo, tem Cristiano disparando, o Gabi tocou, o goleiro saiu, o Cristiano limpou, penalti, pode dar penalti, o Juizão marca, aos 42 minutos de jogo, penalti, 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 zaço para o Mengão, Cristiano Ronaldo limpou o goleiro, tiramos o Bento, ele veio na falta, e o Gabigol pede para bater, mas temos o Neymar, eu prefiro o Neymar do que o Messi, cara, vamos lá, fatia essa no canto, vai no cantinho, Ney, canto baixo, a gente gosta de chutar no canto baixo, na trave, mano do céu, na trave, perdemos a chance, Cristiano pega o rebote, ainda tem o Mengão, vamos lá, cara, eu podia ter batido com o Messi, mas ele estava cansado demais, Neymar bateu, vai, vai Vini, vai Vini, ele deu falta de ataque do Vini Jr., ele deu falta do Vini, cara, aonde? Aonde? A gente está disputando a bola, mano, eu não acredito que a gente perdeu o gol da vitória, eu e o Furacão podem fazer o gol deles agora, tirou o Flamengo, vamos Messi, girou bonito, já fatiou lá no Gabigol, vamos trazer Gabi, está marcado o Cris, conseguiu desmarcar, tocou bem para o Vini, já amortece, bota na frente, vai Flamengo, vai Flamengo, vai Vini, vai Vini, marcação, sobrou para o Neymar, bateu, espalma, Bento, e acaba o jogo, Mano, seria o primeiro episódio que a gente ia conseguir o 100%, né, mas perdemos um pênalti batida na trave do Neymar, caraca, velho, caramba, o jogo foi tão merecido a nossa vitória, porque o melhor goleiro, o melhor jogador foi o goleiro deles, vou te falar, mano, não acredito, velho, não acredito, a gente ia somar mais dois pontinhos, olha só, a gente ia para 23, ia chegar na 11ª posição, mas está de boa, ganhamos 1040 pontos ali, vamos ficar mais esperto para a próxima, somamos um pontinho, se a gente ganhar mais uma vitória, a gente conclui também mais um dos desafios que estão aí na tela, são seis vitórias, três empates, sete derrotas, mais duas dessas sete, foram porque a energia acabou, e eu acabei sendo prejudicado, mas não é desculpa, tamo junto sempre rapaziada, e até a próxima!